Qual é o melhor intervalado para a gente evoluir na corrida? Faço forte leques e tiros mais longos ou aqueles mais curtinhos? Hoje a gente vai abrir o jogo para vocês. Fala time, eu sou o Roger Ruivo e esse aqui é o Corra com Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube. Se você não está inscrito no canal ainda, dá uma moral para a gente e se inscreva. Se você gosta do nosso conteúdo, comente, compartilhe e já vai deixando seu like. E não se esqueça que toda segunda às 20 horas a gente tem uma live por aqui falando muito sobre corrida. Trenos intervalados são bem complexos, né? A gente fica até com medo de realizar a sessão, fica ansioso, porque ele é usado muito como parâmetro para outros tipos de treinos, intervalados, para a gente ter uma base de quanto a gente vai fazer um ritmado, um longo, de quanto a gente vai encaixar numa prova. Ele acaba se tornando muito parâmetro e todo mundo faz esse tipo de treino. Quais seriam os melhores tiros para serem realizados? Porque existem muitas variáveis. Você pode fazer tiros mais curtos, mais longos, pode ser muitas repetições ou poucas repetições. Você pode ter uma pausa passiva ou uma pausa ativa. Então não é simplesmente só tiro não, só forte leque não. Vai muito além. Lógico que a sessão de um forte fraco ou de um intervalado de tiros vai variar muito de acordo com a prova que você vai participar. Se é um 10K, se é uma maratona. Mas nos últimos anos, o que a gente teve de grande mudança significativa foi a pausa ativa. Antigamente, muita gente só fazia os tiros com aquela pausa paradinho no lugar. Hoje em dia, desde os atletas que estão no nível mais alto do mundo, até atletas que buscam performance, eles estão encaixando a pausa ativa. Ou seja, eles fazem o estímulo forte e depois um trote para fazer a recuperação, para retomar a série. E para mim, isso é um dos maiores segredos e o que vai realmente fazer você evoluir mais com os treinos intervalados. Acaba se tornando o famoso forte fraco, né? A diferença é que o forte fraco, geralmente, você faz ele por tempo e você tem blocos que precisam ser fechados. Agora, os tiros não. Os tiros, geralmente, é distância e você tem a pausa e você começa no forte e termina no forte. Mas o grande problema desse tipo de treino é a adaptação. Muitas pessoas não conseguem se adaptar. E você pode perceber que quando você começa a fazer a pausa ativa, geralmente esse descanso que você faz de trote fica um tempo muito alto. Com o passar dos tempos, se você se adapta e consegue encaixar, você percebe que a sua pausa vai ficando muito mais curta e isso é natural sem você fazer força. Eu vou dar um exemplo, eu mesmo. Quando eu inicio uma temporada aí para fazer os treinos aí com pausa ativa, seja forte fraco ou tiro, eles saem tipo acima de 4,30, essa pausa ativa. Quando eu estou em período competitivo, sai abaixo de 4 por 1 a pausa ativa. E não é que eu estou forçando, é natural. Eu faço a aceleração, quando eu vou fazer a recuperação, automaticamente ela acaba saindo abaixo de 4 por 1. Você percebe a diferença? A gente está falando de mais de 30 segundos. Então, essa é a grande sacada. Você precisa trabalhar isso por um tempo e ver se você consegue se adaptar. Se você se adaptar, com certeza, você vai começar a baixar o tempo dessa pausa e vai evoluir muito. Como eu disse anteriormente, os atletas de elite usam muito esse tipo de treino, principalmente no período competitivo. E você já fez treinos aí intervalados com pausa ativa? Você gosta desse tipo de treino? O que você acha desse tipo de treino? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Se você gosta do conteúdo, comenta, compartilhe e deixe seu like. Eu vou deixar duas sugestões de vídeos que estão bombando aqui no canal. Tenho certeza que vocês vão curtir. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Fiquem com Deus, bons treinos e até o próximo vídeo.